Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube. Hoje, meus irmãos, o título do vídeo de hoje é Apocalipse, Carta à Igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Isso mesmo, meus irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus. De vez em quando, nos meus vídeos, eu falo alguma coisa sobre a Palavra. O meu canal, ele não tem aquele assunto que é determinado pelo canal, numa coisa só, não. A maioria dos meus vídeos, meus irmãos, são de ensinamentos para crescer os canais pequenos. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus, porque Deus acima de todas as coisas. Viu, meus irmãos? Então, a Palavra hoje encontra no livro de Apocalipse, Carta à Igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Vamos fazer a leitura e também, meus irmãos, tem o nome de dois canais aqui, que é para todo mundo abraçar, já está anotado aqui já, dois canais para todo mundo abraçar. Se você quiser participar, para falar o nome do seu canal aqui também, meus irmãos, é só ir nesses canais que eu vou falar aqui e escreve lá. Pode colocar lá, vim pelo Carlinhos Bravo da loja. Eu acho você lá. Só não pode é pedir para colocar você na frente. Viu? Aqui tem regras, não adianta pedir, porque eu não posso colocar. Viu, meus irmãos? É só vocês ir lá, escreve nesses canais lá e comenta. Vim pelo Carlinhos Bravo da loja, lá eu acho vocês, sem vocês pedirem nada. Viu, meus irmãos? Quando tiver que pedir alguma coisa, meus irmãos, pede para Deus, pede para ninguém, não. Pede para Deus. Deus, ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Nós aqui não somos donos de nada, não. Viu, meus irmãos? Nós pede para Deus e Deus faz a obra. Ele envia anjos. Viu, meus irmãos? É assim que funciona. Então vamos fazer a leitura aqui dessa palavra, meus irmãos. O anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas. Diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. O que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus. E não são. Mas metem, eis que os farei vir e prostar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei, da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Que desce do céu, vindo da parte do meu Deus. E o meu nome... Do meu Deus e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, prestem bastante atenção na leitura. Aqui, Deus não está falando para a igreja, não. As igrejas. Vocês precisam prestar atenção na palavra de Deus. Quando for pregar uma palavra, prestem atenção no que está escrito. Para você saber definir o que Deus quer com nós, meus irmãos. Aqui, no Apocalipse, Deus mandou a sua palavra para ser pregada em sete. Sete igrejas na Ásia. Ele não falou assim, vai lá e prega nenhuma igreja, não. Ele mandou pregar em sete igrejas na Ásia. Cada um, meus irmãos, tira sua conclusão. Aqui, nós não sabemos nada, não. Nós estamos apenas aprendendo com a palavra de Deus. É ler e prestar um pouco de atenção. O que Deus quer com nós, meus irmãos. Ah, só a minha igreja que vai ser salva. É só a sua igreja que vai ser salva? Então, não anda direito, não, para ver se vai ser salva? Você não anda direito, não. Não teme a palavra, não. Viu? Não teme a palavra de Deus, não. Que você vai ficar aí para trás. Ah, mas você é certo? Não. Certo e justo aqui em cima dessa terra, está escrito aqui na própria palavra. Foi apenas Jesus Cristo. Apenas Jesus Cristo que pisou em cima dessa terra aqui, que é o santo e verdadeiro. Porque está escrito na própria palavra. Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Viu? Na própria palavra aqui está escrito. Não vai tentar ser maiorzão do que todo mundo, não. Porque na própria palavra também diz. Considera os outros superiores do que você. Não vai pensar que você é o grandão, que você é a grandona, não. Não, considera os outros superiores do que você. Para você um dia ser grande, diante de Deus. Porque aqui, nós não somos nada, não, meus irmãos. Presta atenção. Deus mandou essa palavra aqui, meus irmãos. Foi João. João é evangelista. Pregou essa palavra, meus irmãos. Escrever o livro do Apocalipse. É o fim dos tempos. Então, presta atenção. Se você está com a coroa, não deixa ninguém arrancar ela, não. Não deixa ninguém arrancar a sua coroa, não. Viu, meus irmãos? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas nós temos que continuar firme na luta. Porque provas vêm. A luta vem. Mas vem também a vitória. É só nós prestar atenção e andar direito, meus irmãos. Aquele que não é provado, nunca tem nada de ruim. Não tem nada de mal nunca na vida dele. Como uma pessoa dessa pode ser de Deus. Não tem provação, não tem nada de errado, não tem nada de ruim nunca. Não existe isso, não, meus irmãos. Nós temos que cumprir o que está escrito dentro da palavra. Jesus Cristo foi provado, tentado, durante 40 dias. O diabo tentou Jesus Cristo durante 40 dias, meus irmãos. Então, quando vier uma provação, uma luta na sua vida, não preocupa, não. Não preocupa, não. Talvez Deus está fazendo um teste na sua vida para te jogar uma vitória mais na frente. Agora, se você desesperar e andar errado, aí você vai ficar para trás. Tem gente, meus irmãos, talvez passe uma dificuldade. Aí vai assaltar um banco. Vai roubar. Vai matar. Para tentar ganhar alguma coisa. Isso aí vai ganhar. Vou te falar o que ele vai ganhar. Ele vai ganhar o fogo do inferno. É isso aí que ele vai ganhar. Entendeu? Então, presta bastante atenção. Na hora da situação difícil, droga o joelho. E clama apenas para Deus. Não precisa sair pedindo nada para ninguém, não. Porque quando você pede para Deus, Ele envia os seus anjos. Para resolver o seu problema. Viu, meus irmãos? Tudo tem um dia e a hora certa. Não precisa avechar, não. Hoje nós lemos aqui a palavra de Deus. No livro do Apocalipse. Capítulo 3, versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia, meus irmãos. Eu vou ler só esse primeiro trechinho aqui para vocês entenderem. Direito, meus irmãos. Só o primeiro trechinho de novo vou repetir. Eu vou anunciar dois canais aqui para todo mundo abraçar. E vou falar a palavra-chave. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fechará. E que fecha e ninguém abrirá. Se Deus quiser, meus irmãos, colocar portas abertas na vida nossa, ele coloca num piscar de olho. Mas se quiser fechar, também fecha. Isso depende das nossas obras. O que nós fazemos, meus irmãos. Aqui a gente recebe o que a gente merece. Às vezes vem a aprovação, vem as lutas, mas também vem as vitórias. Então, Deus mandou essa palavra no Apocalipse, meus irmãos. Para ser pregada em sete igrejas na Ásia, naquela época. Hoje a palavra de Deus, meus irmãos, está sendo pregada praticamente no mundo inteiro. Não está no mundo inteiro, meus irmãos. Vou te explicar por quê. Na hora que pregar a palavra no mundo inteiro, que todo mundo seja conhecedor da palavra. Deus vai acabar com tudo. Viu? Mas enquanto não ser pregada a palavra de Deus. Em todas as partes. Desse mundo. Ainda vai existir. O mundo sem destruir, viu, meus irmãos. Mas isso aqui vai ser destruído, vai ser acabado. Nós estamos já praticamente no fim, meus irmãos. Mas a palavra ainda precisa chegar em muitos lugares, em muitas pessoas. Que ainda não conhecem a palavra de Deus. E eu não sei por que eu estou pregando essa palavra aqui hoje, meus irmãos. E eu acordei aqui hoje com vontade de fazer esse vídeo falando da palavra de Deus. Se vocês não sabem, meus irmãos, eu sou batizado na Congregação Tristão do Brasil, desde o dia 17 de julho de 2011. 17 de julho de 2011, meus irmãos. Eu sou batizado na Congregação. Mas Deus me libertou, meus irmãos, desse mundão. E eu ainda tenho meus erros? Tem. Todo mundo tem, meus irmãos. Não adianta. Se você falar que não tem pecado, você já está errado. Está escrito na própria palavra. Se você falar que não tem, você já está errado. Todo mundo tem. Mas você procura não fazer errado aquilo que você fazia. Porque tem pecados de morte e tem pecados que não são de morte. Então, você presta atenção na própria palavra para você saber quais são os pecados que são de morte. Para você não cometer eles. Porque senão você não vai ter chance. Porque a palavra de Deus não erra, não. Viu, meus irmãos? Tem pecados para a morte e tem pecados que não é para a morte. Então, você presta bastante atenção em quais são os pecados que são para a morte. Para você não cair neles, meus irmãos. Viu? Vai ser muito importante para cada um. Há últimos que serão os primeiros e há primeiros que serão os últimos. Você pode ganhar a sua salvação no último suscrito de sua vida. Mas você também pode perder ele também. Viu? Você pode ganhar no seu último dia e pode perder no seu último dia também. Vou dar uma explicação para vocês aqui, meus irmãos. Eu vou falar o nome de dois canais aqui. O dia que Jesus Cristo, que eles colocaram Jesus Cristo na cruz, ele não estava sozinho, não, meus irmãos. Jesus não estava sozinho. Tinha dois ladrões assassinos lá, um de um lado e outro do outro dele. Estava Jesus no meio e mais dois. A palavra de Deus é exemplo para nós, meus irmãos. Aí um ficou zombando da cara de Jesus. E ele falava com Jesus que Jesus não era nada, que se Jesus soubesse alguma coisa, que fosse alguma coisa, que salvava ele e salvava eles também. Ele ficou zombando e não acreditou em Jesus Cristo. O outro que estava do outro lado, meus irmãos, falou com ele para calar a boca. Deixa pelo menos nós morrer em paz. Nós estamos aqui pagando pelos atos dos nossos erros. Mas esse aí, ele não cometeu erro nenhum, não. Ele está aqui injustamente. E olhou para Jesus e pediu para Jesus. Jesus, lembra de mim quando estiver no seu reino. Lembra de mim. E ele acreditou em Jesus. O que Jesus falou para ele, meus irmãos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não falou daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a cem anos, não. Hoje, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi no dia da morte dele, meus irmãos. Então, vocês têm que prestar atenção no que está escrito na palavra. Cada um tira a conclusão do jeito que ele quer. Viu, meus irmãos? Na palavra de Deus está escrito que um dia diante de Deus é como mil anos e mil anos como um dia. Deus é maravilhoso. Ele não vai deixar nós para trás, não. Porque ele mandou essa palavra aqui hoje, eu não sei, meus irmãos. Mas pode ter alguém precisando. Pode ter alguém hoje precisando de ouvir a palavra de Deus. Meu canal é de ensinamento para crescer os canais pequenos. Mas hoje Deus mandou essa palavra aqui hoje. Carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 7. Lê e presta atenção, meus irmãos. E se você quiser pegar sabedoria na palavra de Deus, eu já li a Bíblia por várias vezes. Eu já li por várias vezes, meus irmãos. Mas, se você... Ah, eu não tenho muito tempo. Então, tira um tempozinho. Lê para começar, para você pegar mais sabedoria, o livro do Provérbios. O livro do Provérbios é muito bom para você pegar sabedoria com Deus. Vê, meus irmãos? Eu, às vezes, meus irmãos, e eu gravo as coisas na cabeça. Antigamente, meus irmãos, eu gravava tudo sobre o futebol na cabeça. tudo sobre o futebol, eu gravava. Mas o que gravou, ele continua gravado na cabeça, meus irmãos. Continua gravado. Ele... Deus me deu a memória para me lembrar das coisas. Hoje, eu não treino mais sobre coisas do futebol, mas treino sobre as coisas da palavra de Deus, da Bíblia. Mas eu posso dar exemplo para vocês aqui, meus irmãos. Antigamente, eu gravava aquelas escalações de futebol. E aquilo ficou na minha cabeça, meus irmãos. Na minha memória. Aqui, meus irmãos, se eu quiser, eu fecho o olho aqui, e falo gravado para vocês verem. Talvez a pessoa pense que eu estou lendo. Eu li a palavra de Deus aqui na Bíblia. Mas, às vezes, se eu quiser, eu fecho o olho e falo para vocês verem que está gravado na memória. Quer ver? Eu vou fechar o olho e vou falar para vocês verem. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 71. Renato Humberto Monteiro, Grappetti, Wanderlei, Vantuí, Aldair, Ronaldo, Humberto Ramos, Dario, Loli e Tião. Viu aí? Pode fechar o olho. O Brasil, campeão do mundo de 1970. Félix Casalbertois, Brito Piazza Everaldo, Jéssica Odoaldo e Tostão, Jéssica Pelé e Ivelino. Você viu, meus irmãos? É gravado na cabeça. Antigamente, eu gravava demais. Eu tenho várias e várias escalações. Se eu for falar aqui, eu falo de cor sem precisar ler papel. Hoje, eu gravo é da palavra de Deus. Eu não vou falar muito aqui. Não, eu convido não ficar muito grande. Os doze apóstolos de Jesus Cristo. Simão, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, Filho de Tiago e Judas Iscariote. Viu, meus irmãos? Eu estou fechando o olho para vocês verem que eu não estou lendo nada aqui, não. Os doze filhos de Israel. São doze filhos de Israel. Rubi, Simeão, Levi, Judá, Isaacá, Ezebulon, Bejamim, Dan, Aftali, Gade, Azé e José. Esses são os doze filhos de Israel. Em Marcos 16, 15, da escrita, meus irmãos, Aí vem um resumo dessa palavra, meus irmãos. Está lá em João 3. No livro de São João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemus, como pode um homem renascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, digo, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Viu, meus irmãos? Eu fechei o oi, meus irmãos, para vocês verem que eu não estou lendo. Se eu for falar aqui, meus irmãos, e fazer perguntas, se você fazer perguntas dentro da palavra de Deus, dificilmente você vai ficar sem ouvir a resposta. Às vezes a gente erra, meus irmãos, porque a gente não sabe tudo, não. Eu já falei, o justo em cima dessa terra aqui foi apenas Jesus Cristo. Viu, meus irmãos? Por que eu estou fazendo isso aqui hoje? Eu não sei. Mas Deus sabe. Viu, meus irmãos? Obras grandes tem para acontecer na minha vida e na sua. É só seguir, fi. Viu? Não desespera, não. Eu vou anunciar aqui o nome de dois canais para todo mundo abraçar. a palavra-chave de hoje, meus irmãos. A palavra-chave de hoje é igreja. Igreja. Viu? A palavra-chave de hoje é igreja. Para todo mundo falar aí. Essa é a palavra-chave de hoje. Os dois canais que é para todo mundo abraçar, meus irmãos. O primeiro tem cinco anos que está escrito no YouTube. Cinco anos está escrito no YouTube. 167 inscritos. Não sei há quanto tempo que eu venho lançando vídeo, não. 167. Nidia Torres. Nidia Torres. Esse é o primeiro canal. Nidia Torres. 167 inscritos. Tem cinco anos que está escrito no YouTube. Não sei há quanto tempo que eu venho lançando vídeo. Nidia Torres. É mais ou menos assim. 167. O segundo canal, meus irmãos. Tem oito anos que está escrito no YouTube. Oito anos que está escrito no YouTube. Não sei há quanto tempo que está lançando vídeo. Não sei há quanto tempo. Tem cinco inscritos, meus irmãos. Dá para todo mundo ir lá escrever, né, meus irmãos? Só tem cinco. Praticamente quase ninguém escreveu. Vamos encher esse canal de inscritos, meus irmãos. E mostrar a união que é desse povo aqui. Aqui nós não podemos pensar só em nós, não. Nós temos que pensar no próximo também. Esse canal aqui tem oito anos de inscritos do YouTube. Não sei há quanto tempo que eu venho lançando vídeo. Só tem cinco. Cinco inscritos. A prova matemática. A prova matemática. Viu, meus irmãos? A prova matemática. Oito anos de inscritos no YouTube. Não sei há quanto tempo que eu venho lançando vídeo. Cinco inscritos. E o primeiro canal é Nidia Torres. Cinco anos de inscritos no YouTube. 167 inscritos. Vamos escrever esses dois canais? Vou colocar lá o nome dos canais em cima. Não precisa carreira, não. Depois eu coloco o link para vocês acharem. Viu, meus irmãos? E no próximo eu posso falar o nome do seu canal também. É só vocês ir lá e escrever e colocar lá. Vim pelo Carlinhos Bravo da loja. Somente isso, meus irmãos. E não pede para colocar na frente. Porque se pedir para colocar na frente você fica para trás. Viu, meus irmãos? Hoje Deus mandou essa palavra aqui, meus irmãos. Presta atenção. Vamos tirar um pouquinho de tempo para Deus também. Viu? Às vezes nós tiramos muito tempo só para o mundo e esquece das coisas de Deus. Vamos prestar um pouco de atenção na palavra de Deus e andar direito que é em primeiro lugar. Viu, meus irmãos? Deixa o like para me ajudar. Inscreva-se no meu canal quem não é inscrito. é isso aí, meus irmãos. Vamos trabalhar firme. Viu? Deixa o like aí para me ajudar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. tchau. Tchau.